Eu vou falar rapidinho sobre as novidades do Dragon 3, está cortado o meu slide, ele mexeu na minha resolução sozinho aqui, vai dar para ver, bom meio pelo menos. Falar rapidinho da class base de views, eu não sei quem estava ali fora, na legend talk da globe.com, que a Flávia acabou de fazer, você constrói as views baseadas em classes agora, em vez de funções, então você usa herança, e como o Python tem herança múltipla, você faz mix-ins, usando recurso de herança múltipla, você monta vários tipos de views, o código apareceu. Ali você tem uma view de hello world, o exemplo não é tão bom para mostrar que ficou melhor, porque o código ficou maior, mas você está tratando um get, e você retorna a HTTP response escrevendo hello world, tanto faz. E aí você mapeia, mapeia a URL dessa forma, e aqui um barra hello, e aí você chama o método na classe as view, e ele vai passar o request, e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês podem explorar e ver como ele funciona por dentro, tem um método de spatch. É uma classe, é uma classe, ela tem vários métodos, você sobrescreve o comportamento que você quer sobrescrever. Static files, esteja amanhã numa live talk só sobre static files, que o Petri vai fazer em alguma sala, que eu não sei, o Petri também trabalha na globe.com. É uma parada muito maneira, é o sistema de login que o Django trouxe, isso aí é um pedaço, está cortado, mas você consegue configurar filtros de login, handles para os seus logs, e você configura níveis diferentes para tipos de erros diferentes. E aí, por exemplo, para um tipo de erro você manda e-mail, para outro você grava um arquivo no disco, ou para o warning você grava um arquivo no disco, o erro fatal você manda e-mail, ou coisas do tipo, ou então varia para quem você manda e-mail também. Uma coisa que eu acho maneira, que ele incorporou o unit test dentro dele, para quem ainda não trabalha com o unit test 2, para quem ainda não trabalha com o Python 2.7, pode usar o unit test 2, junto com o Django, importando o unit test de dentro do Django, e também emendando nisso, a request factory, que facilita muito você testar agora as views do Django, sem você usar o test client. Então, aqui, você vê que você está importando a request factory, você cria uma instância dela, você gera um request, e aqui você instancia a view, que é uma class-based view, se fosse uma função, você ia chamar ela passando o request, porque uma view recebe o request no Django. Então, você tem o request prontinho para passar para a sua view. E aí, você faz um acert aqui, que é o response.content da nossa view anterior, de Hello World. E uma outra parada maneira, o template response, que ele cortou o T ali, você retorna o template response, e ao invés de fazer o render to response, não use render to response no Django 3. Qual é a vantagem disso? Ele é um response que tem informações sobre o template. Por exemplo, você consegue criar ele e adicionar um hook que vai acontecer, que é uma função, você passa um objeto que vai ser uma função, um objeto chamável, que vai acontecer depois da renderização, ou antes da renderização. Ele tem hooks para renderização. E um outro benefício também é para teste. Um exemplo ali, aquele template anterior, eu renderizei um template passando o nome de uma pessoa. Ali eu consigo testar o context data, que é o dado que vem do cara, context data, e o nome do template também, se eu quiser garantir que o template é renderizado, é hello.html. Uma outra coisa é a configuração do on-delete. Ficou cortado o código ali, mas basicamente, eu tenho um livro que tem uma relação com o usuário, e quando eu apagar, está ali o modus.setNull. Ou seja, quando eu apagar o usuário que esse livro referencia, o livro vai setar o valor como o null. Existem várias alternativas aqui. O padrão é cascade, ele vai apagar os dois. Tem o protect que ele não deixa apagar, tem o setNull que deixa null, o setDefault que bota o default do campo. O set, que seta o que você quiser, tem que ser do tipo da Tfk. E o do nothing, que não faz nada. Se o seu banco tiver integridade relacional, ele dá erro, senão ele vai deixar o valor lá. Sem integridade, então é isso. Basicamente, obrigado. Cortou também meus dados. Eu vou começar falando do Java D, eu descobri há pouco tempo o Java D2, é um servidor XMPP. E uma coisa interessante dele é que ele funciona com uma base de dados relacional. E aí, eu instalei, botei a base de dados, eu vi que eu podia criar usuários, podia configurar a senha, podia ver o status do usuário e resgatar tudo pelo banco de dados. Então, a próxima coisa que eu fiz foi criar uma aplicação Django. Essa aplicação Django aqui, que está no GitHub, que é um modelo que implementa a mesma base de dados. Um modelo do Java D em Django. Então, você tem uma aplicação Django, que tem os usuários, você quer botar um Jabber, você quer já ter todas as contas Jabber criadas, está aí o modelo pronto, você sai manipulando, em 15 minutos você tem esse setup, é bem fácil, apt-get install do Java D, pega esse app, está lá, tudo funcionando. Próxima coisa, tem aqui a XMPPPpy. Se você der um pip install, o Python D no MPP, ou com apt-get também vai funcionar. É uma biblioteca client em Python para você comunicar, fazer box, fazer qualquer coisa. E aí, uma ideia também que a gente teve aqui, que ficou bem interessante, que eu vou apresentar com uma ideia, e se alguém quiser o código, precisa aí de umas duas horinhas para a gente importar esse código aí, para generalizar, para ficar um software livre. Isso aqui é o monitoramento de servidores usando o Jabber. Nesse caso específico, a gente tem uma aplicação de TV corporativa, que a gente tem, é tudo Python no servidor e no cliente, uma rede de televisões tocando vídeos que a gente escolhe, e a gente vê em tempo real aqui. E pelo, esse servidor de Jabber, é um servidor não, cliente de Jabber, ele abre todos os logs da máquina, fica monitorando os logs, se aparecer um erro em qualquer log, ele coloca no status como do not disturb, então você vê um vermelhinho ali, Temporary Failure Name Resolution, por exemplo. Ah, ok. Então você está vendo aqui, ele viu um erro no log, e imediatamente ele colocou um do not disturb e acendeu uma luz vermelha para a gente, se não, ele coloca uma informação relevante no status da máquina, no caso, que vídeo está tocando. Então a gente vê em tempo real que vídeo está tocando nas máquinas de todo o Brasil. Isso é bem interessante, é bem fácil para a gente generalizar isso para qualquer tipo de monitoramento de servidor. No caso, isso daí é o sistema da Imaginagem TV, que eles me autorizaram a liberar esse código aqui com uma linha de propaganda, porque eles estão muito interessados, que toda comunidade saiba, que Python saiba que eles desenvolvem tudo em Python. Então a gente tem toda a distribuição de vídeos, e visualização e servidor com Django, Python, dos dois lados. E é isso, mais uma vez eu consegui terminar antes do tempo. Eu gostaria, se alguém se interessar por monitoramento de servidor usando Python, XMPP, eu gostaria de ir nos open spaces aí durante uma ou duas horas, generalizar esse código e publicar em GPL. Ok? Terminei mais cedo aí. Obrigado. Pessoal, eu vou só fazer uma propaganda aqui de algumas aplicações web que nós desenvolvemos com o Django. Não é uma propaganda da ZNC, mas uma propaganda do Django como uma ferramenta para você desenvolver aplicações web. Estou falando, eu só pensei nesse latim por causa de um atlete que eu não analisei o Django, alguém perguntou, é possível fazer aplicações web com o Django? Bom, vou mostrar algumas atletas aqui de aplicações web para dizer que é verdade. Hoje nós só trabalhamos com o Django. Django, Postgres, Postgres, e aqueles três caras ali embaixo para fazer interface, renderizar os dados vetoriais e fazer interface de mapas com o usuário. Então, isso aqui é um Atlas da SES Mata Atlântica, está no site da SES Mata Atlântica. Nós não desenvolvemos o site, só essa ferramenta. O pessoal faz a biologia de arquivos e o shapefile. O shapefile é um formato da ESV. Observando os rios, também da SES Mata Atlântica, ela tem vários grupos nas bacias do Tietê, coletando dados de vários pontos diferentes em vários rios. Esses dados são, através de um formulário web, são colocados no site e a gente gera lá gráficos em algumas estatísticas. O Sistema de Gestão de Unidades de Conservação de Tocantins, esse sistema foi patrocinado pela The Nature Conservancy, é uma ONG, foi doado para o governo de Tocantins para gerenciar unidades de conservação. Aquilo ali no mapa, aquela mancha verde, é uma fazenda que tem unidades de conservação. Todas as características, fotinho, depois tem uma parte pública que você pode fazer pesquisa e tal. Também aqui, o Observatório de UCs é da WWF, só que aqui é um cadastro do Brasil inteiro, e você pode também fazer pesquisa, tem uma parte pública, quem tem biblioteca, quem tem trabalhos publicados, as UCs que têm trabalhos publicados com os dados da UCs, etc. Aqui é um que não tem mapas, é um portal para uma empresa de mineral engenharia, faz monitoramento de qualidade do ar, aquele gráfico ali foi usado, o JQuery POT. Sim, RPPN, é o cadastro nacional de RPPNs, RPPN é reservas particulares do patrimônio natural, tem uma automação de validação espacial, todo o processo para o dono da Terra requerer que parte da Terra dele vire uma RPPN, é feito por esse sistema. Então, é uma automação do processo aí, enfim, tem documentos aí na web, que o pessoal está elogiando esse sistema para caramba e tal, diminui o tempo do processo, e tem uma parte pública que você pode ver para aqueles dos proprietários que tiveram suas terras já aceitas com uma RPPN, fica um cadastrão aberto na web. Bom, era isso. Então, é fato, é possível, nós só sobrevivemos hoje com o Django. O Django salvou a nossa empresa, que antigamente fazia isso tudo tentando com Zope e Plonic, e esse tipo de sistema, o Django que eu como maluco. Obrigado. Com tanto tempo, vamos lá. Eu vi várias pessoas falando que o PyPI era lento, e ruim, porque ele não é confiável. Alguém deveria fazer alguma coisa para melhorar ele. Eu sou alguém, então, challenge accepted. Vamos ver qual é o problema do PyPI, como é que ele funciona, primeiro. Tu manda dados dos pacotes que tu faz em Python para o PyPI, usando uma API que tem no Setatools e no Disfutils. Tem o site, que vocês já devem ter entrado, onde tu pode procurar por pacotes, ver como é que elas funcionam, baixar pacotes e ver as versões. O PIP e o Buildout, todas as ferramentas de instalar pacotes, baixam os pacotes usando a API do PyPI. Então, aquilo precisa funcionar. Só que não funciona hoje. E vamos ver um porquê, um pouco. Por que o Nava não funciona? O primeiro problema é um CGI. Ela não usa framework nenhum, é código feito direto, como se fazia em 1994. Sério. O setor.py manda usando o XML e o IPC. E, não, eu não estou brincando. É sério também. O barra simple, que as ferramentas de instalação, tipo o PIP e o Buildout usam, é dinâmico. Por que isso precisa ser dinâmico? Os download counts não funcionam direito. Isso eu não descobri ainda o porquê. Mas, é ruim. Mas não está ruim assim. O sistema de mirror que eles criaram para corrigir o problema de volta e meia cair o PIPI é particularmente muito bonito. Eles se nomeiam A, B, até X, o que, é, é legal. Não tem problema nisso. Parece não ter problema. Mas, para você saber qual dos mirrors você usa, você manda um DNS request que ele vai te dizer qual é a última letra. E o Jim Fulton falou que ele também manda uma coisa que foi a última atualização daquele mirror. Então, se os dados parecem estar muito velhos, você não deve usar o mirror. É uma complicação do caramba. Ah, muito caramba. Tá. Como é que se consertaria isso? Essa ideia de mirrors é uma ideia que vem do CEPAM lá de 1970. E não é o que a gente usa hoje em dia. Hoje em dia a gente usa CDN. A gente podia estar usando a KMI ou Cloud Fire ou até o CDN do Google, se eles deixarem, para enviar os dados. Isso seria rápido, transparente, e todo mundo já sabe como contornar isso porque o YouTube usa CDN. Então, todo mundo já sabe como configurar o DNS direito para isso funcionar. Então, me deixa para sempre feliz. Outra coisa seria usar uma API REST que funcionaria bem porque seria mais compatível com o que a gente acredita que a web deve ser. E, tirando a ideia de ser um CGI, pode fazer ele escalar melhor. Mas, quando eu falei de CDN, eu deveria ter falado duas vezes. Usar CDN e o mesmo range face com o mesmo motivo de ser rápido e transparente. Não só usar CDN para os pacotes em si, que você precisa baixar, os tarballs e os ex que você baixa, mas usar CDN também para fazer o mirror do barra 5, ou da API, de pesquisar qual é a última versão do pacote. Porque isso é razoavelmente estável e você pode botar, por exemplo, um cache de cinco minutos lá e vai estar cinco minutos atrasado sempre o repositório. Mas, usando o CDN, a gente não precisa se preocupar com a escalabilidade do servidor do PyPI. Na verdade, a gente precisa se preocupar com a parte só da API que recebe dados, metadatos. Mas essa, eu imagino que gasta muito menos processador do que milhões de consultas que são feitas no index do Simple. Então, tá. A gente precisa usar um framework para isso, porque fazer a mão como está sendo feito hoje não parece bom. Eu pensei em usar o Flask... Já tem 40 segundos aí, não? Uma vida. Eu pensei em usar o Flask só porque é o mais simples que eu consigo imaginar para esse tipo de coisa. Se alguém quiser me ajudar e pensar num jeito melhor de fazer, eu não me importo. É, poderia ser. Poderia ser. É, os caras da Google poderiam dar, com certeza. É, aí poderia ser Flask, poderia ser qualquer coisa no App Engine. É, só que eu ainda acho que cache, CDN, é importante não só para a escalabilidade, mas como performance também. Então, isso é importante. Então, é isso aí. Muito obrigado. Aplausos 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 Bom, teve palestra do Henrique e ontem sua comunidade teve a do Tiago, hoje sua comunidade, e eu acho que às vezes uma pergunta o que a comunidade pode mudar na minha vida. Bom, comigo aconteceu o seguinte, eu comecei a faculdade e muito cedo, sim, eu comecei a trabalhar e fiquei bem vislumbrado, e já fui pego pelo cidilão aí, do trabalho. Acabou que, é, eu comecei a ter minha vida, ganhar um dinheiro e comecei a... e aí eu fui seguindo minha vida, mesmo com trabalho e tudo mais, e acabei tendo que abrir mão de muita coisa, de aprender muita coisa. só que aí um amigo meu, ele me deu duas opções, ele me ofereceu duas pílulas, né, e eu optei pela vermelha. Só que os compostos, né, dessa pílula vermelha, muitas das vezes é do Jorri, né, onde eu comecei a aprender e ver diversas linguagens de programação, comecei a conhecer muita gente do ramo e trocar muita ideia e ver que, realmente, eu não tava fazendo o que eu queria, eu não tava fazendo o que eu gostava. Do Jorri, eu pulei por hora extra, que rola toda segunda-feira no Rio, a galera de ter isso junta pra tomar uma cerveja e tudo mais. E fui aprendendo mais coisa, isso daí foi na Python Campus, de Petrópolis também, e esse evento foi muito foda, porque eu não só assisti, mas eu participei ativamente, puxando fio pra ligação, tirando foto, enfim, isso ajudou muito. Esse foi o grande marco, assim, eu tive uma palestra do Henrique Bastos, que basicamente, o que ele dizia na palestra, faça, não importa o que você pensa, não importa o que os outros vão pensar, se os outros vão gostar ou não do que você vai fazer, mas faça. E nessa época eu queria, o que eu pensava em fazer, até já há um tempo, era ter um blog, só pra eu passar um tempo. Botei meu blog no ar, espero que vocês entrem aí, ver se vocês gostam. E vi que eu precisava continuar mudando, precisava continuar agindo. E aí eu me inscrevi no CFET Summer of Code, que rolou, foram quatro sábados, em um curso introdutório de Python, achei muito foda, gostei pra caramba, e tô aqui hoje. Só que, né, acaba que às vezes o universo conspira a seu favor. Eu tirei férias do trabalho, por causa do Rock in Rio, e, por conta desse cara aí, que tá aí comigo, ele, pô, aproveita que você tá de férias, vamos papai pro Brasil, você vai gostar. E eu vim pra cá. E resolvi vir aqui pra frente, por causa desse outro carinho, que me deu a pílula lá atrás. Ele teve que sair hoje, ele não pode estar aqui agora, mas ele me incentivou muito, pra vir pra cá e falar isso pra vocês, porque talvez muitas pessoas estejam passando pelo que eu passei. Bom, galera, o que eu digo pra vocês é que, pra vocês fazerem o que vocês têm vontade, vocês não abrem mão de nada, tudo que vocês quiserem, vocês podem realmente conquistar. E essa frase aí é uma frase que eu acho muito maneiro, do Timon Ferris, que é, você é melhor do que você acha que é. Acreditem nisso aí. Vou começar aqui com uma suposição. Imagina que você faz... Imagina que você faz uma aplicação em diângulo, e essa aplicação, você vai fazer uma requisição pra uma página, consome um serviço, e esse serviço, ele vai demorar cerca de um segundo pra responder pra sua aplicação. E a sua aplicação, em debaixo disso, vai demorar um segundo, ou mais ou menos isso, pra responder. Se você fizer, vamos supor, 300 requisições pra essa página, quanto tempo que ela vai demorar pra responder? Demora um segundo pra responder. Se você fizer 300 requisições, em seguida... Então, vou fazer um testezinho aqui. Estava enxergando? Então, bom, durou 11 segundos, 53 requisições por segundo, e com apenas um processo. Rodando pra isso aqui. Isso aqui é Django, G Unicorn e G Event, pra você transformar a sua aplicação Django na aplicação, dentro do conceito de inventa de I.O. Que é, você está, no ponto por baixo dos planos, ele faz troca de contexto, quando você tem I.O. com o File System, com o Socket, Http, enfim, e aí você tem os mais eficientes de máquina. Recomendo a leitura, o estudo dessas aplicações, aqui é o site do G Event, gvent.org, e g unicorn.org, que é um servidor web e de aplicação. E é isso, só isso. Boa tarde a todos, meu nome é Daniel, e eu vou apresentar o meu projeto de mestrado, que é o Pines. Como eu disse, eu sou mestrando em ciência de computação pela Universidade Federal de São Carlos, na área de processamento de linguagens naturais, e o meu conhecimento nessa área é inversamente proporcional ao meu conhecimento e desenvolvimento de software. Então, por isso que eu estou aqui também, para ver se muita gente aqui, provavelmente todos aqui devem conhecer mais o que eu sobre isso, e muito, para poder me ajudar e me dar dicas e tal. O que é o Pines? O Pines, então, quando ele ficar pronto, ele não está pronto ainda, é um toolkit de tradução automática e estatística baseada em sintaxe e gramáticas diáveis. Ok, vamos para o Pines. Tradução automática. Intuitivamente, acho que vocês devem saber o que é, mas uma definição possível para isso é uso de computadores para auxiliar toda uma parte do processo de tradução entre duas linguagens naturais. Ou seja, desde um sisteminha de pós-edição para o tradutor até um cara que o Google Translate. Tudo isso é tradução automática. Ok, tradução automática e estatística é um tipo de tradução automática que a gente faz usando o método de aprendizagem de máquina. Na literatura, a gente costuma usar o termo SMT que é derivado do inglês. Então, aprendizagem de máquina bem resumido é você tem dados, você tem um algoritmo de aprendizagem e o algoritmo de aprendizagem desses dados para criar um modelo que vai simular um especialista humano. Em tradução, os meus dados vão ser os textos de uma língua fonte e os textos de uma língua alvo. Os algoritmos são praticamente os mesmos e o meu modelo vai ser então o tradutor automático. Baseado em sintaxe. Bom, a linguística tem todas essas áreas aí. Dá para se divertir um monte com isso. Mas a sintaxe muito resumidamente é ela tem a ver com a estrutura de uma sentença e a estrutura entre as palavras. Então, quando a gente fala de sujeito, de predicado, de complementos, de adjunto, outras coisas assim, a gente está falando de sintaxe. E a linguística diz que em muitas teorias de sintaxe a briga de linguista não perde nada para a briga de programador. Mas, em processamento de língua natural, elas se resumem a duas, que são as áreas de dependência e as de constituintes. Dependência, a gente diz quais palavras são dependentes de uma da outra. Então, o verbo é dependente dos substantivos, olha, o verbo é dependente dos substantivos que são dependentes dos artigos. E as de constituintes, a gente fala ela explicitamente. cada palavra é um artigo, como substantivo, que forma o sujeito, que forma o predicado, que forma a sentença. Gramáticas de árvores. Quem conhece gramática aqui já deve ter ouvido falar nos termos gramática regular, livre de contexto. O que elas são? Elas são, em geral, regras do tipo símbolo que levam a uma string. as gramáticas de árvores. Elas expandem um pouco esse conceito e elas são do tipo símbolo leve em árvore. Como em linguagem natural a gente tem muita ambiguidade, elas são bem mais interessantes para isso porque elas conseguem lidar melhor com as ambiguidades de uma língua natural. Então, por que que eu resolvi implementar o Pines? Já existem 2 kits bastante famosos para quem é da área e quem já trabalhou com a SMT na vida certamente conhece o Moses e quase certamente conhece o Joshua. Eu poderia começar utilizando eles, mas eles não implementam as gramáticas de árvores. Até aí não seria um problema. Eu poderia contribuir com esses projetos com a implementação de gramáticas, mas aí tem um outro problema que é esse aqui. Java, eu não sei. E C++ é uma coisa assim. Se você me mostra um código C++ eu entro em estado fetal e começo a chorar sangue. então eu resolvi fazer o Pines para um pouco para bem para treinar o Python porque apesar de já programar em Python faz um tempinho eu nunca programei algo muito grande e eu queria treinar um pouco melhor a linguagem. Eu estou fazendo ele usando o DDD na medida do possível e ainda estou aprendendo mas quero melhorar esse skill também e também eu quero aprender a usar o Sphinx ou seja, eu quero documentar o negócio. então os objetivos do Pines a curto prazo é terminar a implementação porque eu preciso me formar e eu quero tornar o código mais pitônico certamente o código que está lá não é pitônico então tem tipo se alguém de vocês quiser fazer um code review eu vou agradecer imensamente objetivos de médio e longo prazo é documentar distribuir e quem sabe entregar com o NLPK isso é uma coisa que eu ainda estou vendo ainda se tem como ou não e então se você quiser ajudar está no Bitbuck se digitar em Pines vai aparecer lá esse é o meu e-mail e obrigado pela atenção. vou falar um pouquinho aqui do ipython quem já ouviu falar do ipython quem já usa o ipython levanta a mão legal, bom saber para quem não conhece também é bom sempre falar ou revisar um pouquinho das features que tem o ipython que é o shell incrementado certo então vou falar um pouquinho rapidamente o que o ipython pode fazer dá para ver não? é, não precisa então eu vou executar aqui o ipython eu sei que dá para elegir mas aqui vai abrir o ipython beleza esse aqui é o ipython dá um shell incrementado vocês então vamos lá aqui então a gente vai colocar aqui vamos subir aqui um pouquinho é é um novo, exatamente essa é a versão 0.11 ele já tem algumas coisas novas aí que eu vou mostrar a vocês então eu posso importar vejo que ele já tem highlight então você já pode fazer tem autoconclick também então você pode chegar aqui e fazer um p ponto ele já tem um conjunto de bibliotecas rapidamente que você pode usar então eu posso chegar aqui e fazer aí já tem também uma documentação aí mostrando para você um x aqui passando aí eu posso chegar aqui e fazer um plot um gráfico estou construindo um gráfico aqui na hora que eu exibir o gráfico vejo que ele já foi embarcado aí dentro do ipython então essa é uma das grandes vantagens agora do ipython aqui você já tem um gráfico em vez de ele exibir separado ele já fica dentro e o mais legal também é que você já pode também salvar a imagem diretamente aqui também copiar a imagem e salvar a imagem aí já para o seu player autónomo então isso é bem legal a outra coisa também que tem no ipython legal também é por exemplo você tem um código lá no kit de RAM seu lá você tem que copiar esse código geralmente a gente faz é copiar o código todinho aqui e cola lá e o ipython agora versão nova você chega aqui e copia o link do URL vai lá aqui no seu ipython digita loadpy eu dou um enter aqui eu peguei o link do RAM simplesmente ele vai pegar o código que está lá no teu .py lá e já vai jogar dentro do ipython então ele vai estar baixando aí se a internet ajudar se você quiser foi mais um dia daqui foi então vamos ver por aqui gastou tempo Ele está baixando o código lá do GitHub Que a internet aqui não está ajudando Mas ele vai baixar aí Espero que ele não engane Depender da internet aqui não ajuda Considerando aí, tudo bem Acredito que vai puxar Outra coisa legal também É que a gente tem que acostumar também a pegar código Que fica dentro do nosso terminal Então você pode chegar aqui E chegar aqui no nosso IPython Ele já pegou o código lá E acostumado que a gente faz isso no Python, dá erro No IPython isso não dá erro Então você já pode usar aqui Ele já gerou lá o array lá tranquilo Então é uma das vantagens também do legal do IPython Então eu queria mostrar, acho que tem o tempo aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal também Sim, outra coisa legal também Do IPython Ele também pode executar Ele pode também executar Você pode usar o comando shell dentro do IPython Então esse aqui é o forstone.ls Quando eu executo aqui ele já pega automaticamente Toda a lista lá dos elementos dentro do seu diretório Então esse aqui é o nome da roda Então o cara que quiser usar o shell dentro do shell Do Python Isso também já tem pronto Você também pode rodar exemplos Então se você tem um código Python Quem rodar ele também Você pode rodar ele também Você já pode rodar aí também Código dentro do Python Diretamente do shell Também isso é bem legal Outra coisa também que tem legal aqui Deixa eu ver se tem que ver aqui Não vai dar tempo Mas é isso aí O IPython está disponível Quem só se pode acessar Sou o Douglas E eu vou falar sobre um editor Que eu tenho usado E gostado bastante Que é o Sublime Text Alguém aqui já ouviu falar do Sublime? Nem usa? Ah, caraca Estou no meio da turma Então eu vou falar de algumas funcionalidades dele E por que eu estou usando? Eu usava bastante Vim Como editor E para alguns projetos Eu usava Optana Principalmente projetos para web Principalmente por causa daquele esquema De você clicar em uma definição de função E você fez, por exemplo Import OS e OS.p E a hora que você clica em cima Contra o clique Você vai para a definição Lá no pódio de fonte daquele projeto Então O Sublime é um editor muito simples É bem rápido assim E tem alguns recursos bem diferentes Eu vou tentar mostrar alguma coisinha E acho que uma das coisas que me fez usar O Sublime é que ele é extensível em Python Então a gente pode fazer plugin para ele E de forma É facinho para fazer plugin Então eu vou mostrar algumas coisas aqui E espero que dê tempo para ver Vamos lá Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui É as configurações do Sublime Como é que a gente configura o Sublime Text Então as configurações É um arquivo JSON E aí, por exemplo Eu tenho aqui um conjunto de configurações Está muito pequeno Então você tem um conjunto de configurações Para usuário Aqui O esquema de cor que eu estou usando O fonte que eu estou usando E algumas outras coisas Tipo A quantidade de tabs E assim vai Então E isso O bacana disso é que você pode Guardar essa configuração Por exemplo Todas as minhas configurações Estão lá no GitHub Meu usuário lá é Douglas E Beleza Os plugins também As configurações dos plugins Elas também São Da mesma forma Tudo é arquivo JSON E outra coisa que eu vou mostrar É como que você Navega Até um arquivo Que o bacana É que ele usa Fuse Matching Para chegar em um determinado arquivo E o bacana É que o Fuse Matching Também funciona Para você fazer autocomplete Então deixa eu Peguei aqui o código do Splinter Para a gente brincar Então vamos lá Então a gente vai No meu caso aqui Não é Hadouken O negócio mais é Shift Command P Eu tenho algumas Algumas configurações De alguns plugins Então A medida que você vai Adicionando módulos Você vai Obviamente você vai tendo Mais funcionalidades E para ir um arquivo Eu vou Command P Eu acho que no 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 Linux E no Windows É Control Control P Eu acho que é Então Por exemplo Eu quero Dentro da API do Splinter Eu quero ir lá no Browser No módulo chamado Browser.py Então Splinter Browser Ele já me achou A primeira ocorrência Daquilo que eu estou pesquisando Então No Browser.py Cheguei Isso é muito rápido A hora que você Habitua com isso Você pega no Vim Enfim No Vim dá para fazer muita coisa Mas a hora que você costuma A ir via Fusmet Bagunça no meio de campo todo Então Próxima coisa Um plugin que eu uso E que está facilitando muito A minha vida É um cara que chama Sublime Code Intel O que esse cara faz No Comodo Não sei se Alguém aqui já usou O Open Comodo Comodo Edit Comodo IDE Lá no Eles abriram o código De boa parte do Comodo Existe um projeto Chamado Open Comodo E dentro dele Existe uma parte Chamada Code Intel Que é o cara Que escaneia Uma série de Paths Que você passa para ele E você consegue fazer Import Auto Complete Desses caras E esse cara Foi portado Para o Sublime E um exemplo de configuração Desse cara É o seguinte É tipo TextMate também Isso funciona no Windows E no Linux Você digita por exemplo Sublime Text no console Espaço pasta E ele abre para você A pasta lá no Sublime Eu achava isso muito massa No TextMate E aí Code Intel S.Compig Esse é o meu alias Para o Sublime Então Aqui No Sublime Ele consegue escanear Várias coisas Javascript PHP E um monte de coisa E aqui você passa Os paths para ele Beleza Depois que você faz isso Eu posso fazer Por exemplo Import Splinter Isso aqui é tudo Que eu posso fazer O complete dele Import Splinter Por exemplo Prom Splinter Import Browser Browser.bolinha Aqui já tem alguma coisa Então Browser E aqui Eu posso A hora que eu seguro Você pode configurar Tudo também Os keybinds Alt Clique Alt Alt Clique Eu vou para Ele Obrigado Para o O O O O Esse aqui É um post Que eu fiz No meu blog E Que fala Sobre decorators Em Python E um decorator Especial Que eu fiz Que foi um decorator De cache Mas Marcelo Ontem falou Aqui Sobre Uma biblioteca De cache Joblib Só que Isso aqui É um cache Mais simples Que eu fiz Obviamente Se vocês quiserem Uma coisa Mais rebuscada Vocês podem Usar Joblib Que ela É mais Eficiente Mas Aqui Eu falo Um pouco Mais aqui No post Quem estiver Interessado Vai dar Uma olhada Mas A parte Interessante É Essa aqui Certo Aqui O que é que eu tenho Deixa eu aumentar aqui um pouco O zoom Bom Aqui É basicamente A definição De um decorator Em Python Certo O que é que eu tenho Eu tenho um decorator Chamado cache Que ele vai receber Uma função qualquer Certo Que vai ser a função Que a gente vai Deixar ela Cacheável Certo A gente vai Deixar com que ela Possa fazer esse cache Então a gente vai ter um cache Dentro dela aqui Certo Que vai ser um dicionário Em Python Normal E a gente vai definir O wrapper Dessa nossa função Que a gente está passando Como parâmetro Certo A gente vai criar um wrapper Que vai receber Argumentos variáveis Certo E Vou fazer a seguinte Checagem Se os argumentos Que a gente passar Para essa função Wrapper Estiver na nossa cache Então a gente já retorna O resultado Que já foi computado Se não Eu vou pegar A minha função Que eu estou Usando Para Que eu estou Cacheando Vou computar ela E vou Botar nessa variável Result Vou armazenar O result No cache E também vou retornar ela Certo E eu faço O retorno desse wrapper E se eu descer Um pouco mais aqui Eu Vejo Como é que eu faço O uso desse wrapper Certo Eu criei uma função Fibonacci Por exemplo E posso Só usar O decorator De cache Que essa função Agora vai ser cacheada Qual é a vantagem disso A vantagem é que Por exemplo Uma função Fibonacci Todo mundo sabe Que ela tem Um comportamento exponencial E nesse caso Como eu estou cacheando Todos os resultados Intermediários dela Ela vai ser Linear Na cardinalidade Do número que eu estou passando Então você consegue fazer Programas muito mais eficientes De forma simples Só botando um cache Nesse caso O único problema É o consumir memória Que se você tiver Uma coisa Que Chame muitos parâmetros Esse cara vai ser Vai sendo guardado Na memória Então Para esse caso Às vezes pode ser mais adequado Usar o job leave Que foi o que Macei uma presença De um outro Bom É basicamente isso O meu blog É Esse CodeSerial CodeSerial.blogspot.com E assim Eu falo Assim Ultimamente Eu não tenho falado Tanto de Python Mas assim Eu estou começando A criar outros postos aí Geralmente eu gosto Eu gosto bastante Da linguagem de Python E eu fico falando Bastante de Python Sobre computação científica também E amanhã Eu vou apresentar Uma palestra sobre Cadê Zorbrus De Markov Na trilha do SciPy E espero Aguardo a presença de vocês Muito obrigado Ok Recuerda que é isto Rápido Que é isto Que é isto O que é Vamos ler a lavar o título Ok Quem? Quem? Quem lhe disse? Ou se ganou Unha canopla De globo Ok Quisera apresentar Zodb Browser É um Instrapector Para Zodb Emplone Está inspirado En Smalltalk Donde Nosotros teníamos Podíamos inspeccionar El código Vendo Os paquetes Os paquetes A los que pertenecía E uno Generalmente Terminaba Vendo o código La idea Del producto É a mesma Pero En vez de Usar La organización De los paquetes Estamos usando La Zodb Então eu vou navegando En la Zodb A la esquerda Tengo Os distintos elementos En el panel Del medio Una clasificación Por ejemplo Las clases Esto é un sitio Plone En la derecha Tengo la herencia Escrita al revés O sea En la raíz La última clase Y en En las siguientes ramas O en la siguiente altura Las Los ancestros Y en el panel Inferior El código Fuente De esa manera Si yo quiero hacer Instrospección Sobre el código Y aprender Cómo está implementado Lo puedo hacer Bastante De forma Bastante sencilla Además Del código Fuente De la clase Y los ancestros Puedo ver Propiedades Y sus valores Calibals Que bueno Solamente voy a poder Ver el código Fuente Interfaces Que proveen Y Annotations Y próximamente Adaptadores Fíjense que esto Lo pueden hacer Sobre todo El sitio Próximamente Voy a estar Soportando Adaptadores Y Algunas de las cosas Que quisiera hacer Es agregar Nuevas vistas Como teníamos En Smalltalk Además del Class Browsers Por ejemplo Teníamos Un Buscador De De Funciones De Métodos Le llamamos Ahí Y Una búsqueda Por elementos De un tipo Dado Si quieren Bajar O usar El proyecto Está disponible En Ploneorg Zodb Browser Acabo de hacer Un release Porque tuve que hacer Una Renombrar el producto Originalmente se llamaba Sop2 Punto Zodb Browser Eso me generó Algunos problemas En Windows Así que lo renombré Y ahora es Collective Punto Zodb Browser Y acabo de hacer El release Está en Ploneorg Si no en Pipe Bueno Cualquier inquietud Que tengan No duden en consultarme Yo voy a estar mañana Muchas gracias Bueno Yo soy Fernando Macedo Y Bueno Esa es la primera Participación que hago En Aperto Brasil Soy nuevo en la comunidad Yo soy una de las personas Que están entrando Y Y Yo vine de un ambiente Windows Estaba en un universo No había tomado Aperol Aperol Cuando tomé Aperol Estoy comenzando a llegar Y Yo no trabajo Ainda con Python Es un desejo Que yo tengo De comenzar a trabajar Direto con Python Mas como yo no conseguí Chegando a Python Tentei trazar un poco Do Python Para el ambiente Que yo trabajo Entonces yo trabajo Con desarrollo Desktop Windows En una empresa Que tiene un legado Muy grande Entonces es un software Escrito en Delphi da script que desenvolveu e aí você tem acesso a todas as chamadas de biblioteca do Python posso rodar praticamente qualquer script Python dentro do Delphi o nosso caso de uso foi para solucionar um modo de relatórios tem aqueles relatórios que saem impressoras de comanda, produção de cozinha e tudo mais, e isso daí era formatado dentro do Delphi Pascal é horrível para a formatação de string então a ideia era conseguir que a formatação ficasse fora do executável e a gente tivesse essa divisão entre conteúdo e formatação então basicamente isso daqui era como era escrito eu tirei do código mesmo você fazer uma formatação era uma coisa horrível era desumana e a gente utilizou o Jinja 2, que é uma síntese muito parecida com a do Django só que é um framework já isolado de renderização de relatório então a gente tinha essas premissas suportar troca em runtime ter tudo isso e basicamente esse é o layout que a gente chegou a gente tem um colibri rodando e aí eu tenho um interpretador Python tem um módulo de relatório para a gente abstrair a dependência do Jinja e a gente chama um template para renderizar então nossos relatórios hoje estão formatados assim tem todos os bloquinhos então a galera curtiu muito eu acho que isso assim trouxe moral para o Python, para a equipe porque na verdade ninguém tinha conhecimento em relação ao Python e o pessoal já está começando a curtir então a gente já fez um dojo em Python lá está começando a crescer um pouco assim a aceitação do pessoal em relação à linguagem e trazendo um pouco deles para esse conhecimento então tem os links aí de ah, e no na página do Python.org está lá um linkzinho de Delph como sendo tendo suporte para a criação de interfaces gráficas então também é um recurso pode fazer a apresentação com o Delph e utilizar a parte de de regra de negócio com com o Python então essa é mais ou menos a arquitetura que a gente que a gente montou esse daí foi um outro projeto como o Python ganhou moral eu pude fazer uma implementação de um de uma biblioteca ou upper em cima do modelo L que nós tínhamos então é praticamente uma interface com um website que as pessoas fazem um pedido faz um pedido sei lá pede uma pizza pelo site deles e aí esse script em Python fica monitorando o web service e faz a entrada do pedido no sistema então esse módulo já foi foi implementado já totalmente em Python então a gente está crescendo aí na utilização é isso aí então você pode fazer implementações de Spid também como escrevendo o código Delph e portando isso para ser utilizado na biblioteca Python padrão e é isso então o projetinho é esse daqui o Python for Delph se você conhecer algum sobrevivente da comunidade Delph ele não está totalmente perdido ele pode incorporar um pouco de Python e trazer um novo brilho para as explicações dele é isso aí Oi meu nome é Evgeny eu vou falar inglês porque eu não conheço muitas palavras em português eu come de origem eu come de russia mas agora eu sou de chile porque eu vivo em chile em julio este mês e antes eu moro nos Estados Unidos So, I'm from many places, so it's a rather confusing question to me. I will talk about an opportunity that is now available here in Latin America, and I will not be talking much about software, but still a very interesting, I think, opportunity for you. So, I will talk about Startup Chile. It's a program funded by Chilean government, and its goal is to build Silicon Valley in Latin America. So, like I said, government of Chile provides the funds, and I have already... Yeah, so, yeah, so, from this slide, you can tell, take this web address, startupchile.org. Write it down, and please visit the site and find out more. So, who participates in Startup Chilean? Okay. So, right now, there are 300 companies already invited to this program, and most of them are internet and technology companies, and many of the participants are entrepreneurs and slash software engineers. So, like many of you guys here. And some of the companies use Python. For example, there is a project called 1000 Quarks, which is a search engine for wines. And the founder of this project is the same person who once founded a company called Penguin Computing. That was the first Linux-based hosting company. HomeViva is a company whose co-founder is Roberto Allende, who gave a lightning talk a few minutes ago. AskBot is a Q&A forum service based on Django. It is my project. Then there is OctaneNation.com, it's a social network for car enthusiasts. And there is WeDoist, it's a project management software founded by co-founder of Plurk, a very famous social network, and especially in Asian countries. And Landlord.com is a site to manage rental contracts. And there are actually more, so this is the list I put up from the top of my memory. So, yes, and importantly, almost all of those companies are hiring. And if you have a business card, please, if you don't mind, hand it to me, and I will make sure to connect you with entrepreneurs in Startup Chile. And by the way, this applies not only to Python programmers. There are many projects, and they require skills in many programming languages, like PHP and JavaScript, et cetera. So now some details about the program. So what it gives, it gives about approximately 40,000 US dollars per project, which the amount is actually written in Chilean pesos, and the amount in dollars depends on the rate of exchange. And the terms are such that you don't have to give a share of your company in return for these funds. That is, you keep entirely your share. So also, the program provides legal help for things like settling in Chile, getting a national ID, getting a bank account, things like that will happen on your first month of being there, which is great, especially for people who don't speak Spanish. It's an incredible help. So I can give some examples where, so the program is actually run by Corfo, which is a division of the Ministry of Economics, economy in Chile. And so they have very high access to power, basically. They can call a CEO of a bank and solve some problem. For example, if you have an issue opening a bank account. That happened once. Quite amazing. And they also help making... Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.